A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Caramba, você viu isso? Tem gente maluca nesse mundo. O Pé Suda tá aqui nessa merda dessa cidade, viu? É, Vivi, esse dia eu tenho que ficar ali em Gonzaga. Secretária de Dentista? É uma puta profissão. Eu quero o Vitor Passaporte. Segunda-feira, se essa porra não tiver na minha mão, a casa vai cair. Puta merda! A gente vai arrebentar a boca do balão. Se o meu sangue tá vindo por você... Tamo junto e misturado, ó. O conteúdo que aconteceu é que, ó, tô junto de você. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL